Após um ano de pausa, a Vila Natal em Óbidos abriu novamente as portas. Este ano o evento conta com várias novidades que prometem fazer as delícias de miúdos e graúdos. Em Óbidos já é Natal. Depois de no ano passado ter sido reduzido a uma versão virtual, a Vila de Óbidos voltou a abrir as portas a um dos maiores eventos de Natal do país. Este ano, apesar das restrições relacionadas com a pandemia, o evento conta com muitas novidades que prometem agradar a todos. Este ano temos no nosso Vila Natal uma grande pista para poder patinar, temos a tradicional rampa, também de gelo, um comboio, temos carrossel, espetáculos na nossa tenda, no nosso anfiteatro e terminamos com a visita à casa do Pai Natal. Olá, eu sou o Trincão, sou o doente que poste os brinquedos para as crianças. E é precisamente aqui na casa do Pai Natal que os mais pequenos vivem verdadeiros momentos de magia e entregam as cartas com os pedidos mais simples. Posso ver a tua carta? Pistas de carros, bolas, bonecas de todos os feitios, louras, ruivas, morenas, não é verdade, Pai Natal? É verdade, este ano tem sido uma variedade de carrinhos, de bonecas, muita variedade de brinquedos. E as crianças, têm-se portado bem este ano? Sim, sim, mas há sempre, umas ou outras, fazem muitas traquinices, mas como pedem sempre desculpa no final, recebem sempre o seu presente de Natal. A alegria estende-se a todas as famílias que chegam de vários cantos do país para terem uma experiência única e diferente. Está um dia diferente, um dia fora da nossa rotina, da rotina dela também, entramos aqui neste mundo mágico da Feira Natal, muito bom. Para quem gosta e que gosta de uma coisa divertida e natalícia, acho que devem vir sem problemas nenhum e sem serem vacinados e testados duas vezes, não é? Porque já percebi que não é necessário e é muito, muito, muito cheiro, para os grandes e para os pequeninos. Acho que está fantástica para os miúdos, é espetacular, está cheia de atividades diferentes, não estava à espera de ver tanta diversão e ele está a adorar. Costumava viajar com os meus pais e este ano decidi trazer a pequenina pela primeira vez. O que é que ela está a achar? Maravilhoso. Ela acredita mesmo no Pai Natal, portanto, isto está a ser brutal, brutal, brutal. Está farta de ser com uma sapatuda, que se porta super bem, portanto, está eufórica. Este ano só pediu mar de Natal e depois só para ver neve, portanto, fantástico. Além das diversões, da animação e dos espetáculos, as receitas dos doces típicos, que nos aconchegam o estômago nesta altura do ano, também não ficam de fora. É os doces tradicionais, é as nossas receitas antigas, tudo o que os nossos avós faziam, nós estamos a recriar e fazemos ao vivo. Mas, em Óbidos, o quadro só fica completo com a gizinha da região. O que é que se bebe aqui? É chocolate quente, normal, chocolate branco, vinho quente e a nossa famosa gizinha. O evento, que tem capacidade para receber 4 a 5 mil visitantes por dia, acolhe agora apenas 800. Se ainda não teve oportunidade de visitar, o convite estende-se até ao dia 2 de janeiro. Uh, uh, uh! Sejam muito bem-vindos! Venham visitar-nos a Óbidos. Sabem quem estão cá? O Pai Natal, os duendes, as renas e aquela rena muito especial, que se chama Rudolfo. Cá vos espero e trago as vossas prendas de Natal. Uh, uh, uh!